Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa no âmbito do projeto Fisioterapeuta Empreendedor. Hoje temos aqui um bom amigo, que é um excelente fisioterapeuta e um belíssimo empresário, como vão ver daqui a nada, é o Nelson Azevedo e, portanto, eu espero que possam aprender muito, como eu sempre aprendo, sempre que falo com o Nelson. Portanto, Nelson, muito bem-vindo, muito obrigado pela tua disponibilidade para estarmos aqui este docinho a conversar, eu sei que a tua vida e a tua agenda é realmente mais ou menos caótica e, portanto, sei que isso não é fácil para ti e, portanto, eu ia começar por te pedir o seguinte, que nos descreveses qual é a tua situação atual, ou seja, antes da tua história, eu gostava de uma fotografia daquilo que é a tua vida como fisioterapeuta e como empreendedor hoje, onde é que é a tua clínica, o que é que, que tipo de casos é que vocês tratam, quantos casos é que vocês tratam, quantas pessoas trabalham convosco, se é só fisioterapia se tem outras coisas a qualquer, portanto, gostava que nos desse assim uma panorâmica geral sobre aquilo que é a tua atividade. Ok, antes de mais, Hugo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo, como amigo e como convidado, bem, eu tenho uma clínica de fisioterapia, fisioterapia especializada, não temos fisiatras nem nenhum tipo de relações profissionais com a fisioterapia convencional, neste momento... É 100% privado aquilo que vocês fazem? 100% privado, neste momento, neste ano, fizemos um acordo com a Aliança, é o único acordo que temos, de resto é exclusivamente particular, assim como nasceu, é um centro impulsado a Saramagos, para quem não conhece, fica em Famalicão, Vila Nova Famalicão, neste momento estamos... Eu posso dizer que é um sítio inesperado, eu diria, porque não é propriamente um grande centro urbano, não é? Se calhar depois podemos explorar isso, mas só para quem não conhece a região, perceber que não é propriamente uma grande cidade, nem sequer é Famalicão, é uma freguesia de Vila Nova Famalicão, não é? Sim, sim, exatamente, eu nos vi lá, existe essa ligação com, portanto, com o passar da Saramagos, poderia ter sido noutro sítio, mas aconteceu lá e depois explico porquê. Portanto, somos grupo de fisioterapeutas, neste momento somos 9 fisioterapeutas, portanto, residentes e temos outros colegas que trabalham em parceria, em protocolo, ao todo somos cerca de 13 fisioterapeutas, cada um com a sua especialidade e uns mais brincadas que outros e neste momento temos vindo a observar um crescimento ano após ano, tanto no nível de trabalho e algo que eu não esperava, há uns anos atrás não esperava. Qual é o vosso nível de trabalho, para termos uma ideia? A nível de semana, geralmente faço as minhas vendas por semana, cerca de 330, 350 pessoas por semana que acompanhamos. É gozo? São muitos tratamentos por mês já? São, por mês são, muito. Mais de mil? Sim, sim, sim. Normalmente eu faço a minha perspectiva, o meu plano sempre semanal, porque cada semana tem uma história e os tratamentos são sempre provocados semanalmente, nós fazemos aquelas questões, aqueles planos de tratamento de 10, 20 de soja, isso não existe. Existe só uma ação e tentar de facto resolver nessa semana o melhor possível os casos. Portanto, é um regime exclusivamente particular e que de facto tem vindo a surpreender pela positiva. Isto é, não era possível há uns anos atrás ter este volume, sequer este conceito, por gabinete sim, mas com escala não e foi possível. Porque de facto eu acho que isso é uma das coisas curiosas a propósito da tua situação, da tua circunstância, que lá está, tens o modelo do chamado gabinete, portanto, trabalhas com exceção desse acordo, trabalhas em regime completamente liberal, 100% privado, não tens médico-fisiatra, mas, portanto, nisso és igual ao comum dos gabinetes, eu diria assim, mas tens uma dimensão, um volume de trabalho que é completamente diferente de todos os outros gabinetes que eu conheço. Como é que isto nasceu de um dia para o outro assim, quando é que tu começaste, agora que já temos essa tua fotografia, como é que foi esta evolução, quando é que começaste, como é que a coisa arrancou, tiveste que investir muito dinheiro, como é que financiaste esse arranque, gostava que nos guiasses sobre esse trajeto. Ok. Bem, isto foi curioso, porque isto começou com uma necessidade. Qual foi? O Amante da Gasolina, 2008. Isto é, eu trabalhava no Porto e eu disse, ah, isto... E tu eras fisioterapeuta desde quando? De 2005. Ok. Em 2005, eu comecei a trabalhar e... Em 2004 já fazia alguma coisa, mas em 2005 já mais a sério e até agora, pronto, vai há cerca de 11 anos que trabalho como fisioterapeuta. E em 2008 houve a crise e o preço do petróleo começou a aumentar e disse, eu tenho que arranjar aqui algum meio de rendimento extra, portanto... E eu pensei, de facto, podia montar um gabinete, mas era algo que eu não queria. Isto é curioso. Porque não era um daqueles teus sonhos, não era algo que fosse um teu sonho antigo. Só daqui a 20 anos, na altura, quando pensei, mas não é altura, eu só quero fazer isto daqui a 20 anos, não é já, eu não estou preparado. Não me sentia que era o timing certo, mas depois disso não existe um timing certo, as coisas vão acontecendo. Ainda hoje penso nisso, ainda hoje penso nisso. Será que é isto mesmo? Mas é uma forma de uma análise. E, portanto, na altura eu pensei, era interessante ter aqui uma fonte de rendimento extra. Para compensar o custo da gasolina, do aumento da... Só, portanto. Não quero montar já algo... Um bom ponto de partida, diga-se de passagem. Sim, uma necessidade. Por que não? Mas depois eu também tinha uma necessidade, porque na altura estava a dizer, uma metodologia, algo que eu já vinha atrás a estudar, e era uma boa altura para eu testar algumas técnicas, algumas... A ver se eu percebo. Já tinhas uma ideia, porventura, não sei, durante a licenciatura... Sim, a licenciatura. De uma forma, de uma intervenção clínica diferente, e percebes que precisavas de um espaço teu para conseguires aplicar aquilo que estavas a pensar, é isso? Ou que estavas a preparar? Exatamente. Sim. Eu ia preparando já há pouco e pouco, mas não tinha liberdade para... Trabalhavas numa clínica tradicional? Normal, numa clínica tradicional. E, apesar de que eu nunca optei por um regime de, portanto, full time, nunca. Desde o início. Eu sempre tinha... Porquê? Podias ter ganho mais dinheiro logo nesse primeiro... Sim, mas... Nesse início, não é? Mas isso podia me prender, portanto. Eu ia-me limitar a nível de projetos. Uma das coisas que eu ia ia fazer é a investigação. Sempre. Aliás, toda a minha prática é baseada numa prática muito experimental. E, então, precisava de tempo para fazer a investigação, estudar, aplicar, desenvolver. Então, eu abdiquei dinheiro. Abdiquei dinheiro para poder apostar nisso. E, ao longo dos anos, fui fazendo esse trabalho de desenvolvimento, de investigação. Abdicaste dinheiro pelo menos no curto prazo, não é? Sim, sim. Aliás, e no primeiro ano trabalhei muitas vezes de graça, no sentido de poder desenvolver, evoluir. Mas, desculpa, interrompi o teu racismo. Portanto, tinhas essa necessidade por causa do aumento da gasolina e isso despertou a vontade de abrir-se um espaço. E abriste? Não. Abri, assim, de alguma forma, aproveitei um espaço que a minha irmã tinha, um salão, um salão de calveireira, e fui, nas minhas horas, uma hora ou duas por dia, fui fazendo esse... Fui começando a ter alguns pacientes, mas não só amigos. Eu pensei, isto, vou sempre tratar só amigos, me dá para um... E já era naquele sítio onde estás hoje? Próximo? Próximo, próximo, próximo. Entretanto, comecei a ter um paciente, dois, três, e aquilo, de alguma forma, foi espetacular. E eu comecei também a testar essas técnicas. E os resultados foram mesmo incríveis. E eu, uau, fantástico. Mas naquela, mas assim, mas não é altura ainda, porque é preciso, assim, algumas coisas, é preciso dinheiro, pensava eu. Pensava eu que era preciso muito dinheiro. Porque até aí não tinhas feito investimento nenhum, não é? Usavas um espaço livre. Sim. E a minha irmã, que muito gentilmente me cedia, e aproveitei para levar alguns pacientes, até porque eles estavam sempre a chatear. E quando é que me tratas? Eu encaminhava para as clínicas à volta, para os meus amigos. Entretanto, comecei, de facto, a ter resultados surpreendentes, mesmo para mim. Uau, isto realmente funciona. Isto realmente é bom. E de um gabinete, portanto, comecei a ocupar cada vez mais o espaço. A nossa minha irmã, de tanto, saiu daquele espaço, que era a casa dos meus pais. E eu, com um gabinete, já estava a ser complicado. Estava a trabalhar pela noite dentro. Porque tu chegavas só lá no final da tarde, não é? Só no final da tarde. Só no final da tarde. E depois comecei a chegar uma hora para trás e trova à frente. E mais um bocadinho. Mas me disto em um ponto em que um gabinete já não conseguia fazer o que quer que seja. Travavas entre que horário, nessa altura, por curiosidade? Estamos a falar de quê? 2008, 2009? Tanto, quando comecei, em 2008, era mais ou menos desde as 6 até às 8. E depois ia para o futebol. Trabalhava no futebol. Só que depois tive que começar a começar mais cedo. Tive que começar a abdicar de algumas coisas para dedicar ao gabinete. E depois tive que largar o futebol e comecei a trabalhar pela noite dentro da tarde. Aliás, ia ao futebol e depois vinha e ia fazer o turno da noite. O turno da noite, estou curioso? Desde as 10 às 4 da manhã. Às 4 da manhã? Mas tinhas pessoas a entrar às 2, às 3? À 1 e 2. Sim, sim. Fila lá fora. Aliás, aquilo era de loucos. Era surreal. Houve muitos mitos que se criaram na altura por causa disso. Imagino. O que é que tu andavas lá a fazer às 2 da manhã? E gente lá fora, o que é que se passa? Ainda ouço algumas coisas sobre isso. E, portanto, começou a haver esse futebol. Eu disse, eu não posso. Tenho que entrar a outro gabinete porque eu vou lá em louco. E no dia seguinte, às 6 e meia da manhã, tinha que estar a pé. Porque vinhas para Porto. Para Porto. E eu, como é que eu vou fazer? E consegui arrastar isso durante alguns meses. Mas depois disse, não. Tenho que mudar e passar de um ano. Tive que aumentar para outro gabinete. Felizmente, tinha a possibilidade de o fazer. E então, aumentei para outro gabinete. No mesmo espaço? No mesmo espaço. Felizmente, tinha essa possibilidade. Então, criei isso. Entretanto, tive... E estava sozinho ainda a trabalhar nessa altura? Aumentei para os dois. Eu tive que pedir a uma pessoa. E eu não sabia o que é que havia de fazer. Mas isto, eu controlo tudo. Como é que eu vou fazer para delegar a alguém? Mas alguém não vai fazer o que eu faço? Como é que eu... Foi um dilema. Entretanto, quando cheguei a um ponto em que já não conseguia. Entretanto, tive os dois gabinetes e conseguia gerir os dois gabinetes. Mas depois disse, acabou. E quando abri o segundo gabinete, parece que cada vez tinha mais gente. E disse, como é que eu vou fazer? E falei com uma colega que eu não conhecia. Falei com vários colegas. Não estavam disponíveis. E depois, entretanto, um colega referenciou a uma fisioterapeuta, Juliana Machado. E, coitada, a primeira vez que eu falei com ela, veio de cabo da cabeça. Comecei a pôr muitas regras, muitas regras. Eu preciso disto, quero isto, assim, assim, assim. E se falhas, estás travada comigo. Entre aspas, não fui assim tão malzinho. Mas... E ela aceitou esse desafio. Começou a trabalhar comigo. Trabalhou muito bem. É uma excelente profissional. Excelente. E tanto, já, mesmo ela e ela que estávamos a dar conta de serviço. Mas passado quatro, três, quatro meses. Por ser de vir a outra pessoa. Porque nós dois já não estávamos a dar conta de serviço. E eu estava no Porto ainda. Só abria de tarde. E pedimos outra pessoa para vir de manhã. Porque já não conseguíamos dar resposta a esse volume. Passado mais um mês ou dois para outra pessoa. Para conseguir ajudar a pessoa da manhã. E num ano e meio, estávamos com quatro pessoas a trabalhar em dois gabinetes. E completamente estourados. Porque já não conseguíamos dar resposta a tudo e eu. Estamos a falar de que ano, talvez? 2009. Meio de 2009. Já a caminho de 2010. E em 2010 eu estava com horários extremos. Tipo ler ao Porto. Tive de dedicar-se só a... Ao teu gabinete. Sim. Queria só termo aí um segundo. Para perceber o seguinte. Eu gosto de perceber quais são os processos que levam a determinadas decisões. Acho que pode ser interessante para quem depois nos vai ver. Houve um momento ou uma circunstância em concreto que tu identificas como tendo sido aquele momento em que tu concluíste de forma definitiva que tinhas que dar esse passo. Largar o conforto do emprego por conta de outra e dedicaste 100% à tua atividade. Eu sempre tive essa ideia. O meu pai sempre teve empresas e eu já tinha essa ideia. Agora, foi um pouco de forma natural. Tinha já a ideia do empreendedorismo. Inicialmente foi aquela. Será que isto vai dar? Será que vai ter para expandar? Não fazia a mínima ideia. Quando eu comecei, não fazia a mínima ideia. Era só um gabinete. Tirar alguns autocampos. Portanto, algum encampo de tanto nível de dinheiro. E começar a experimentar. Portanto, eu nunca pensei que aquilo ia ter aquele volume. A partir do momento que comecei a ter aquele volume, comecei a pensar que tenho que agilizar e tornar isto eficiente. Eu tenho que pensar em criar aqui uma estrutura que consiga dar resposta à procura. Quando comecei a ver volume, comecei a perceber que o que eu ganhava... Na clínica. Na clínica. E eu fazia aquilo num dia. Quase. Estou a pagar 3 pessoas. Portanto, eu vou lá fazer o quê? Não. Não. E quando comecei a ter um volume já considerado, pensei, ok, eu tenho que abdicar. Alguma vez está arrependo desta decisão? Não. Não. Longe disso. Longe disso. Nem, nem, nem. Nada. Nem sequer. Portanto, ficaste lá mais algum tempo? Fiquei também por perceber como é que ia evoluir as coisas. Tinha que fazer uma análise. Menos dois anos. Para perceber que tipo de momento é que poderia ter. Passados dois anos, larguei. E também, por uma questão de princípio, e como tinha uma boa relação e tenho uma boa relação com a clínica onde eu trabalhava, mantive-me mais um pouco para dar suporte à clínica e não só para não largar aquilo de um dia para o outro. Preparei as coisas, saí de bem, depois apostei mais na clínica. Mas quem trabalha num sistema particular não consegue fazer aquelas previsões rígidas. Dizer assim, eu vou ter isto, vou ter aquilo. Não. Portanto, eu só tinha por ser, ok, qual é a resposta? Esta é a resposta que eu tenho que dar a esta solicitação. E comecei a haver demasiadas pessoas. E tive de facto dar essa resposta depois. Quando eu passei dos dois gaminetes para os seis, porque eu fiz três transições. Estás no teu terceiro espaço, é isso? Terceiro espaço. Portanto, o primeiro foi esse que estavas a descrever agora. Que era lá em casa dos teus pais, não é? E senti-me confortável. Com dois gaminetes era confortável. Porque eu consegui controlar aquilo. Antes de eu mudar dos dois gaminetes, quando cheguei ao topo dos dois gaminetes, tinha 180 pessoas na lista de espera. Se não me engano, na altura contei-as. 180 pessoas na lista de espera. Eu disse, eu tenho que ir para outro espaço. E na altura pensei, eu tenho que ter um espaço para sair mais cedo. Eu não posso continuar com este horário louco. Não posso. E eu queria qualidade de vida pessoal. Tinha acabado de casar nesta ano, em 2010. E se eu dou rumo à minha vida, eu deixo de ter mulher. E felizmente ela está a trabalhar comigo. Desde 2010, foi uma das pessoas que veio trabalhar comigo. Então tive que fazer um rumo. E mudei de espaço em Pousada Saramacos. Foi lá a referência. As pessoas procuravam em Pousada Saramacos por mim. Então tive que arranjar um espaço em Pousada Saramacos que conseguisse fazer uma clínica. Existia uma antiga clínica de fisioterapia também. Então aproveitei. Estava desativada e fiz um espaço à minha ideia. Aqueles ginásios amplos. Então eu peguei no conceito de um gabinete. Neste caso dois. Multiplicaste-o. Exatamente. Foi multiplicação. Na altura tive uma conversa com o empreiteiro e disse. Olha, eu só quero quatro gabinetes. Portanto vou agora duplicar e já é assim e vai ser terrível. Como é que vou fazer para dar resposta aos quatro gabinetes? Na altura dois sabia que dava. Mas será que eu ia dar resposta aos quatro? E lá o pintor disse. Olha, é melhor pôr para seis. Seis? Mas você está maluco? Dois para seis? Não. Não faz sentido. E lá me convenceu a criar os seis gabinetes. Criámos os seis gabinetes. E em boa hora o fias, provavelmente. Sim. Passado um mês já estava lutado. Passado um mês. Incrível. Estava lutado. E disse. O que é isto e agora? Logo a contratar mais gente. Mais pessoal. E infelizmente muitos já estão comigo. E na altura eram os quatro. Contrei logo mais dois. Éramos seis fisioterapeutas a trabalhar. E depois fomos aumentando gradualmente. Passado um mês estava completamente lutado. Já estava outra vez a entrar naquela loucura da uma da manhã. E por aí adiante às vezes mais. E estive lá três anos. Passados três anos pensei. Eu preciso modificar aqui o meu horário. E tem que restar um espaço ainda maior para conseguir agilizar o meu horário. E dar outra resposta. Por exemplo, num ginásio. Para trabalho funcional. E não tinha. Então optei por outro espaço. Passado três anos mudei. Ainda amantei para oito gabinetes. Em vez de ser seis, amantei para oito. Com o mesmo conceito. Com mais um ginásio. Mas na altura pensei. Será que oito é capaz de ser oito? Isto não existe. É que eu vou riscar outra vez. Mas, bem. Seguindo na mesma linha. Não. Vamos riscar. Uma vez mais. Passado. Mesmo. Mesmo e tal. Aqueles estados agora. Estou de lá há três anos e meio, não. Três anos e alguns meses. E não tens propriamente momentos mortos, não é? Não. E já há alturas que olhamos uns para os outros e pensamos. Precisamos de mais espaço. E há lá uma loja ao lado. Vamos ver. Não sei. Essa história é incrível, impressionante. Eu estou certo que quem nos vai ver vai ficar com, enfim, com aquelas pessoas que tiverem mais uma perspectiva empreendedora, aqueles fisioterapeutas que ambicionem ter o seu gabinete ou aqueles até que já o têm, mas que, enfim, não veem este tipo de crescimento. Portanto, se perguntam, como é que é possível um crescimento desses? Porque, de facto, não é normal. Apesar de haver cada vez mais fisioterapeutas a trabalhar de forma mais autónoma, com os seus gabinetes, etc. Este tipo de realidade, convenhamos que não é a coisa mais frequente. Qual a razão deste sucesso, que começou lá atrás? Sim, ele começou até em 2001, 2002. Portanto, estás a dizer que começa antes de... Começa antes da tua decisão de teres o gabinete, inclusivamente. Muito antes. Muito antes, curiosamente. Sim, eu já tinha a ideia de ser empreendedor, mas é algo que fazia parte de mim. E uma das decisões, quando comecei a trabalhar, foi deixar um espaço para poder experimentar e preparar para. Mas isso, em teoria, era só para ser passado 20 anos. Começou com o quê? Com a minha construção enquanto fisioterapeuta. Isto é um negócio e não é. Isto é. Não é o típico empreendedor que quer criar uma empresa. E eu comecei de outra forma. Comecei primeiro no... Qual é a filosofia que deve reger isto? Qual é o princípio? Qual é o sumo? Temos embalagem? Qual é o sumo? Eu primeiro trabalhei no sumo. Naquela embalagem, a estrutura e tudo mais. Agora, será que eu tenho sumo para dar ou não? Será que eu tenho algo de substância? Onde é que está a substância? Que tipo de substância é que eu tenho? E, felizmente, tive a sorte de, no primeiro ano, ter um estágio com um consenhor, que é o Armando Cruz. Armando Cruz, conheço? Sim. O homem do Messier, não é? Exatamente, exatamente. E tive uma sorte de encontrar, tive um estágio de um dia com ele. E... Já me tratou, o Armando Cruz. E ajudou-me. Fantástico. Fantástico. Eu gosto muito dele, gosto muito dele. E tive a sorte de ter privado com ele um dia com um gabinete. E a forma como ele abordava a pessoa. Portanto, isso foi quando? Estavas no teu primeiro ano, é isso? 2001, 2002. Ok. E disse, como é que é possível? Estava aqui uma hora com uma pessoa. Ele a ver como um todo e começou a explicar as relações que existiam com isso. Ah, isto é possível? Uau! Mas eu não tinha sequer conhecimentos. Percebia que, de facto, o homem vivia como um todo. Hum, isto é interessante. Exatamente. É importante que se perceba que o Armando Cruz é um mesiarista, não é? Sim. Clássico. E, portanto, ele tem o seu gabinete em Braga, no centro de Braga. E, de facto, dedica uma hora ao seu paciente, pelo menos. E tem uma abordagem mesiarista e, portanto, uma abordagem global, não é? Verdadeiro. E, portanto, tu tiveste a oportunidade de ter essa experiência, que nem sequer é comum nos estágios, porque, muitas vezes, aquilo que é a realidade que se encontra é a realidade tradicional das clínicas, não é? Exatamente. Isso despertou a tua curiosidade. Sim. Como é que... Isto é um modelo curioso. Como é que um homem consegue sobreviver e viver disto? Uau! E nem sequer sabia que existia esse método. E achei, de facto, curioso. Isto é possível. Ainda hoje, acho importante como é que ele consegue viver só de uma mitologia. E tem os princípios que tem. E ainda bem. Ainda bem para nós todos. Isto, na altura, já... Isto é interessante. Se eu fizesse, algum dia, alguma coisa seria, assim, algo na perspectiva global. E, portanto, fui conhecendo mais fisioterapeutas, mais pessoas que me inspiraram também. E, diga-se passagem, Ana Vasco, pela sensibilidade e a terapeuta de Salae Campos, pela perspectiva, a perspicácia do raciocínio clínico. São, talvez, os três pilares. E isso servem... Queria-te perguntar, a certa altura, se tinhas algum mentor ou algumas referências e, portanto, acabaste-te a estar. As três. São as minhas principais influências. E continuam a ser e vão continuar a ser. Um pouco com esse princípio. Quem é que eu quero ser? Quem é que... Com quem é que me identifico? Com essas três pessoas. E, nos primeiros anos de trabalho independente, autónomo, foi chave. Essas referências, como é que eles pensavam... Se fossem eles, como é que eles pensavam? Que suma é que eu retirei deles? Então, fui construindo o meu próprio sumo. Entretanto, existia já uma curiosidade. Sempre tive um fascínio enorme pelo sistema nervoso. E como é que funciona? O que é que se passa aqui? O que é que estamos a ver? E, num dos estágios, também, estive na Tocha, no Revisto Copais, e tinha visto um robô, um locomato, um tetraplégico, a trabalhar, e ia desenvolver automatismos. Portanto, movimentos automáticos na marcha. E, ui, mas como é que é possível? Uma ásia, portanto, uma lesão completa a passar informação. Como é que é possível isso? E observar. Depois fiz a minha tese de licenciatura com base nesses dados. E o que é que eu aprendi desse trabalho? É que existe centro gerador de padrões de motores em que tudo que seja automatismos... Centro gerador de padrões de motores, sim. Tudo que seja automatismos, residem ali. Além da parte cortical, portanto, do cérebro, a parte subcortical tem uma importância muito grande a nível do control motor. E como é que eu podia ver essa interpretação? De facto, eles são ativados, são modulados. Agora, como é que vamos manipular uma situação normal? Portanto, isto no tetraplégico funciona e numa pessoa normal. Como é que funciona? E, de facto, comecei a experimentar, na minha prática, a tentar modular através dos padrões e desse estudo que eu tinha feito. Logo após a licenciatura, continuei com esse trabalho e comecei a aplicar esses princípios em pessoas normais e ver resultados surpreendentes em alguns casos. Isto é curioso, isto é interessante. E nunca tinhas visto ninguém trabalhar daquela forma? Não, não, não. Porque nos princípios eu tenho que se aplicar aqui e criar técnicas para conseguir modular estes princípios. Como é que eu vou aceder para aceder a esses centros e modular essa informação? Como é que eu faço? Então, ao longo desses anos, desde 2005 a 2008, procurei padrões, formas de modificar, padrões, motores, tudo através da ação. Porque o teu ponto de partida qual é? Deixa-me ver se eu percebo. É que a patologia, ou pelo menos a dor, advém de algum tipo de problema que pode ser modificado por a ativação ou por modulação dos tais centros de geração de movimento. É isso? Exatamente. Tirando um trauma direto, em situações em que não existe trauma direto, normalmente existem alterações padronizadas. Existem alterações padronizadas e sistematizadas. O corpo padroniza movimentos, ações, reflexos contínuos. Como é que vamos modificar aquilo? Mesmo que estemos ali e modificámos através de um texinho, uma manipulação, será que foi suficiente para modificar o padrão? Será que foi? Essa é a minha pergunta que foi ao longo destes anos todos. Onde é que está o problema? Onde é que está a causa? E quando falamos da causa, existem muitas hipóteses. Agora, se não modificarmos essa informação do tecido nervoso, a nível modular, modifica-se e depois volta. Modifica-se e depois volta. O quanto eficientes somos nessa modificação desse problema, desse agente causal. Onde é que ele está? E essa foi a minha questão que me levou a tentar explorar e ver como é que funciona, como é que eu posso modificar. E a necessidade de criar um gabinete para conseguir perceber isso de forma mais independente e controlar essas variáveis. E isso aconteceu em 2008. Além do motivo da gasolina. Mas, portanto, a minha pergunta era qual era a razão do sucesso que tens tido ao longo dos anos. E eu achei muito curioso, falaste do teu primeiro estágio, como isso te abriu os horizontes, das referências que foste tendo em termos de pessoas, da curiosidade que sempre tiveste e que foste canalizando para testar uma hipótese que entretanto tinhas criado em termos de intervenção clínica. E isso é o que tens feito de forma mais afinada ao longo, desde aí. Desde aí, desde aí. Esse é o meu foco. E o que é que isso tem trazido do ponto de vista de resultado? Bem, a nível de resultados clínicos espetaculares. Eu não estou como eu quero, mas lá não tenho pressas. Não tenho pressa. É assim, de alguma forma eu ganho a minha vida, eu hoje, posso ao luxo, ganho a minha vida à custa desse conhecimento. Dou-me ao luxo de ter o meu ganha-pão, atrás do meu rendimento, à custa desse conhecimento na altura que eu lancei. Que tu tens vindo a desenvolver, porque o conhecimento não está sistematizado nesse sentido, não é? Sim. Tudo é sabado. Tu veste, sobretudo, a que tipo foi mais a osteopatia, a fáscia, ao boba, foi a quê? Foi alguma coisa dessas? Foi a tudo? Eu procurei em tudo e ninguém me respondeu. Não consegui encontrar respostas que me conseguissem satisfazer. O único que me conseguiu, e aqui posso já fazer uma referência, a única pessoa que me conseguiu, de alguma forma, enquadrar aquilo que eu observava na prática desses centros de geradores padrões motores, na prática, o que ele preconizava foi um Dietz, que é um Volkert Dietz, um neurocientista suíço, em que desenvolvia, portanto, é um neurologista que desenvolveu essa perspectiva e estudou muito esses centros de geradores. Então, a partir do dia que eu peguei nessa informação, não encontrava na altura, em 2005, 2004, 2005, não encontrava ninguém que falasse sobre isto e que sequer manipulasse, manipulasse ou modificasse essa informação. Então, ao longo destes anos, tenta perceber como é que se podia ter reflexo para situações normais, porque ainda hoje é muito estudado em situações patológicas. Agora, em situações em que não são patológicas, não existe uma lesão neurológica associada, não há um grande estudo nesse sentido. E o que eu tenho feito ao longo destes anos todos, é perceber que tipo de implicação é que existe esses centros de geradores padrões motores em pessoas normais ou com patologias musculosqueléticas. E ver essa diferença acontecer, uau, é impressionante. Nos primeiros casos, na primeira vez que eu comecei a trabalhar, alguns casos assustaram-me pela rapidez, disse que é possível isto. Tu consegues tratar, enfim, isso é uma pergunta que talvez seja um bocado ridícula, porque há de haver uma variabilidade brutal de circunstâncias, mas tu como é que comparas, se calhar, de uma maneira mais transversal, como é que comparas o tempo de recuperação, enfim, sim, de recuperação de uma patologia, de uma situação patológica, dolorosa, com a abordagem que tu tens vindo a desenvolver, comparando com a, enfim, com a abordagem tradicional que tu conheces bem, também passaste por esse regime. Sim. É assim, acima de tudo pela profundidade. muitas vezes são espetaculares níveis de resultados pela rapidez e a rapidez tem de aumentar ao longo do tempo. E a tua rapidez como é que a comparas? É muito mais rápida? 10% mais rápida? Consegues atravessar-te com alguma... É assim, depende dos casos. Há casos que são extremamente rápidos, às vezes numa sessão só é o suficiente para, e quando falam, às vezes falam em segundos. Terá uma dor em questão de segundos. Isso pode acontecer. Em questão, modifica-se o padrão, muda-se uma informação diferente. Depois depende muito do problema, se estamos a falar de uma alteração dos joelhos, da coluna, em tudo existe esse reflexo. A questão é até que forma é que nós conseguimos modificar o padrão lesional naquela patologia, naquele indivíduo. É um pouco difícil de avaliar. Pegamos num caso e identificamos. O que é que temos aqui? Temos isto, 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 este padrão, assim, assim, assim. O que é que vamos modificar? A quanto tempo está? Porque conseguimos modificar com um estímulo qualquer em determinado ponto e até quando conseguimos modificar. E na hora conseguimos ter essa percepção, se é rápido, se não é. Agora, olhando para trás, não pegando nessa rigidez de se é muito mais rápido ou menos, é a consistência. É a tal profundidade que falavas, não é? Sim. E eu só consegui ter essa noção passado 5 anos. Logo no primeiro ano consegui perceber que aquilo era realmente para valer, se era mesmo consistente. Só passado 5 anos, quando comecei a ver o pessoal a voltar à clínica, mas com outro problema. E eu perguntava ali, aquele problema, como é que está? Nunca mais estive. Ou seja, é uma intervenção que tem, que resulta, não só durante algum tempo, mas resolve realmente o problema. Sim, essa é a minha questão. Pela rapidez, sim. E se possível rápido, porque as pessoas procuram essa rapidez, sem alusões. Mas o quanto consistente é? E muitas vezes as pessoas procuram no sentido de, eu vim aqui porque você já resolveu este, 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 este. Mas resolver mesmo. E dois. Tive um caso de uma ortodíde que encaminhou essa colega, essa paciente. Diz-lhe, vai lá, mas ele não a vai aliviar, ele vai curá-la. Isso foi muito forte, mas ele vai curá-la mesmo. Vai resolver o problema. Não vai aliviar, vai resolver mesmo. E eu achei isso curioso. Mas nós conseguimos ter essa noção pelo feedback externo, nunca por nós mesmos. E esse é o desafio mesmo. Realmente resolveu o problema em si. Qual é a alteração estrutural e o programa motor que está associado. E depois, muitas vezes, associar essa profundidade com rapidez, isso é espetacular. E, sim, o que me deu impulso foi mesmo isso. Nos primeiros anos foi a rapidez com que resolvi muitos casos. Dizer que acertei todos como é. Não, não é possível. E houve muita coisa que me escapou. E dois continuam a escapar muita coisa. Mas o que serviu de impulso foi, tão pura e simplesmente, a consistência do resultado e a rapidez. E isso permitiu que, ok, outras pessoas fossem lá para essa referência. E, portanto, isso, essa rapidez e profundidade, sobretudo, e consistência, parece-me, replicabilidade da tua intervenção, tu dirias que é a grande razão do sucesso que tens tido empresarial, no fundo é um sucesso empresarial, claramente assente, deixa-me pôr a coisa assim, no sucesso clínico, é isso? Tão simples quanto isso. É cru, é mesmo cru quanto isso. É importante termos uma estrutura, portanto, um negócio muito bem estruturada, uma empresa qualquer, portanto, tem que ser muito rigoroso em toda a gestão, mas a parte mais importante na fisioterapia, especificamente, e quem quer ter um gabinete ou uma clínica de fisioterapia privada, só uma coisa conta verdadeiramente, são resultados. Não existe outra forma. E eles, depois, vão ser avaliados no mercado. E depois... Isso não é bonito? É bonito. Porque isso aumenta, na hora da verdade, as pessoas, os fisioterapeutas, as clínicas, como em qualquer área, enfim, da economia, vão ser, há uma lógica, ou melhor, há provavelmente uma perspectiva mais meritocrática, no sentido em que aqueles que conseguem resolver melhor, ou mais depressa, mais consistentemente, como queiramos pôr as coisas, vão, muito provavelmente, conseguir ter mais pacientes, mais boca a boca, e, portanto, isso vai construindo a sua reputação e, portanto, por arrasto o seu negócio. Qual é o conselho, então, que tu darias aos jovens fisioterapeutas, para além de garantirem resultados clínicos? Como é que as pessoas devem ter... Enfim, não sei se são jovens ou menos jovens, mas quem quer, quem perspectiva esta atividade, ou este caminho, de estar sem rede, a trabalhar no regime privado, o que é que, que conselhos é que tu darias? O que é que as pessoas não podem deixar de fazer? É assim, primeiro, investir neles mesmos. É um negócio muito assente no conhecimento. E depois, competências pessoais também, ter princípios pessoais, valores pessoais, muito, 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 muito enraizados, porque isto também conta. Conta mesmo muito. Caráter. Conta mesmo muito. E vão ser avaliados por isso, acho. Vão ser avaliados por imensas variáveis. Não só pelos resultados. Resultados sim, mas não chega. Ainda assim. Em última análise, sim. Em última análise, os resultados. Estou a entender. Mas não chega. Se conseguem ter o pacote completo, ótimo. Deixo-me só interromper para dizer o seguinte. Eu tenho uma hipótese que é a seguinte. De facto, na área da saúde, em concreto na fisioterapia, em última análise, o resultado é o que conta. E o fisioterapeuta, a fisioterapeuta, pode ser um perfeito anormal, do ponto de vista social, da simpatia, da empatia, se for genial. Se for realmente genial, e resolver aquilo que mais ninguém resolve, ele pode ser um perfeito anormal. Como gênios, não há praticamente nenhum. Há de vez em quando um ao outro. O comum dos mortais, ainda que seja bom, tem que lhe juntar uma série de outras características, não é? As tais soft skills, competências sociais que estás aí a dizer, a que sejam onde juntar certamente outras. E portanto, daí o conhecimento, só para dar esta achega, que o resultado sim, e portanto o limite, talvez, seja suficiente, mas só quando, de facto, a capacidade de entregar resultado é muitíssimo superior à média, e isso só acontece em dois ou três casos, por definição, matemática, não é? Não curioso. Essa parte não sabia. Sim, obrigatoriamente, tem que ter essa noção. Se não tiver essas competências pessoais bem trabalhadas, e aconselho a fazê-lo, primeiro, antes de abrir um gabinete, trabalhar-se, fazer uma boa reflexão, mas muito boa, porque depois o aprendimento começa... Reflexão sobre o quê? Sobre se é o caminho para ele, se não é... Se tem as competências nas áreas, para. Quais é que devem ser? As características, na tua opinião. Trabalhador, primeiro tudo, espírito de sacrifício, espírito de trabalho muito, muito forte, mesmo. Caráter. Ser muito curioso, ser muito estudioso, estudar muito, e estudar, se possível, diferente. O mercado está saturadíssimo. Ou sai fora da caixa, mas sai mesmo verdadeiramente fora da caixa. Existem muitos chavões nesta área, e, uma vez mais, não vai haver espaço para coisas superficiais. Não vai. Estamos a fazer o mesmo, não é? Sim, e o EF verdadeiramente enraizado, porque vai ser testado e retestado, e posto à prova de várias e várias formas, e quanto mais sucesso tem, mais exposto vai ser, e mais pressionado a vários níveis vai ser. Ou tem, de facto, essa bagagem pessoal que vai permitir ultrapassar esses obstáculos, e ter muita capacidade de superação, muita, tanto a nível de estudo, a nível de trabalho, depois munir-se de gente também capaz, se quiser crescer, que também sem uma equipa não consegue. Mas mais pensando numa pessoa, no início, uma boa bagagem de conhecimento, muito boa bagagem de conhecimento, e que não tenham pressas no sentido de abrir logo, nem que esperem um mês, um ano, não interessa. Quando o fizerem, ter a certeza absoluta de que vão ter sucesso. Não façam só por fazer. Já com uma crença nele mesmo muito, muito forte. Não super-egos, no sentido de ver egos extremamente elevados, ou demasiado inflacionados. Por quê? Porque isso vão ser armadilhas. Se a pessoa partilhar uma coisa, eu, antes da nossa, nós estamos a gravar isto num sábado à tarde, no final da tarde, e eu, a meio desta tarde, ouvi um podcast, aliás, ouvi um podcast enquanto estava a dar uma corrida, e a certa altura um podcast de um autor que eu sigo, o Tim Ferriss, que estava a entrevistar alguém que escreveu um livro sobre ego. E ele, a certa altura, essa pessoa que ele estava a entrevistar, contava o caso de dois generais americanos, durante a guerra civil americana, e ele, a propósito lá de uma história que agora não interessa, dizia o seguinte a propósito do ego. Houve um dos generais, Sherman, salvo erro, seria o nome dele, que revelou-se um género militar, e decidiu fazer uma série de coisas que eram contra a teoria militar na altura. E não, e essa foi a conclusão que ele chegou, não porque ele tivesse um ego desmesurado, e, portanto, acabou, e depois, por sorte, por ventura, a coisa correu bem, mas porque ele chegou àquela fase de decidir, já com uma autoconfiança tal, com base nos seus achievements anteriores, que o pôde fazer com tranquilidade. E, portanto, no fundo, parece-me que é aquilo que estás a dizer, não é? Não é ego, naquela perspectiva mais corrente de ter a mania, não é? Mas de ter construído uma confiança já em si mesmo, robusta. É isso mesmo. Eu estava a fazer uma reflexão antes, antes de vir, em alguns casos que tive, me disse, isto vai acontecer assim, assim, assim. Será que vai? Vai. Ponto. Consigo fazer essa previsão pela segurança dos achievements, do que eu já consegui fazer. E não inicialmente. Porque, muitas vezes, o problema, e os colegas que conhecem, têm um ego tão grande, e porque estão assentes numa base pouco firme, pouco sustentada, vão lançar muitas vezes hipóteses que não se vão verificar. E isso é terrível. Então, a noção do que é que sabe, é muito importante. Isso é uma falta de humildade. Sim. E o ego, muitas vezes, troca as voltas. Por exemplo, a pessoa que não tem realizado muitos tratamentos, não tem experiência crítica. Isso é muito importante. E eu mesmo já conheci muita, muita gente a dar... Papiros. Sim, tiros nos pés por causa disso. E é um dos erros que acontecem, para quem abre um gabinete, porque a pessoa já sabe muito, tem muita bagagem, mas existe um... Há uma coisa que ninguém retira, não é? Que é, ou que não... Enfim, que é fundamental, que é a experiência. E não achas que há alguma... Nomeadamente, às vezes, em pessoas mais novas, que estão a começar, um excesso de confiança no sentido em que... Eu fiz uma vez e correu bem, e, portanto, agora já tenho uma confiança exagerada em si mesmos. Não vias que há uma certa pressa em ter grandes resultados, sem ainda ter passado pelo processo que, se calhar, é inevitável. Sim, é isso que eu vejo muito. E isso é normal. É esperado. E é curioso observá-los. E é para quando falei da pressa. Eu só tinha previsões de fazer isto só no passado 20 anos. Portanto, dentro de 20 anos já estarei mais ou menos apto para ter um gabinete, uma clínica. E eu vejo o pessoal como um ano ou dois sem experiência crítica, ou não o suficiente, para ter um gabinete e depois fazê-lo crescer e dinamizá-lo como deve ser. Vejo, de facto, essa pressa e muito pouco sumo. É natural. É preciso tempo para amadurecer as coisas. E vejo gente com muita pressa. E muitas vezes existem nuances que eles não prevêem. Porquê? Porque falta de experiência. E depois erram e não conseguem ter a noção onde é que erram. Isso é uma das coisas curiosas. Onde é que aconteceu o erro? E muitas vezes faço perguntas. Eu tenho colegas que trabalham comigo e que começam e erram atrás de erro. E depois eu é que os tenho que alertar. E vou funcionando até que ponto eles conseguem identificar onde é que erraram. E às vezes são muitas coisas tão pequenas, mas que, numa situação de prática privada, paga-se muito caro. Mesmo. E muitas vezes, só passado o ano, é que sabemos. Olha, erramos ali e claro. Este ato foi enorme. E, entretanto, cometeu esse erro de várias formas ao longo do tempo. E não conseguiu corrigir porque não o identificou. Mas achas que uma pessoa, ainda assim, ter passado por essa experiência toda, não deve abrir o seu gabinete? Ou pode abrir? Acho que deve. Mas com os cuidados que a falta de experiência devem... Sim, humildade, o ego. Deve estar muito, muito atento. Deve estar muito, muito atento. Primeiro tudo, uma boa bagagem. E fazer aquilo que realmente sabe fazer. E sabe fazer muito bem. E nem que esteja a trabalhar com um colega, dois, noutra clínica. Não interessa. Experimentar. Sentir. Aprender. Sim. E ganhar consistência. Porque quando fizer, fazê-lo bem. Não há meio termo aqui. Ou faz bem ou não faz. E quando fizer, já vai fazer com uma segurança muito grande. E isto... Só aprendemos a fazer bem uma coisa quando fizemos pelo menos em 100 pacientes. Quando se já fez um trabalho em 100 pacientes, fica mais ou menos. Mas quando chega aos mil, aí sim, calma. Já estávamos a falar de alguém que já sabe alguma coisa. Quando chega aos cinco mil, aí já, ok. É um experto. Cinco mil, sim. Então, estávamos a falar de nomes que são significativos. E isto, se nós falámos de uma prática convencional e normal. Agora, se quer sair fora da caixa e desenvolver métodos diferentes aí, ainda piora. Atenção, é completamente diferente. Eu recordo nos primeiros anos, no primeiro ano, eu não dormia. Eu dormia por cima, então, tinha o gabinete por baixo. Muitas vezes acordava quase cinco da manhã e, lá abaixo do gabinete, eu não estou a trabalhar. A pensar, será que eu fiz bem? Mas ainda estavas a trabalhar para todos e feitos, ainda estavas a processar. O que é que eu fiz? Será que eu fiz bem? Era um processante, mas muito comum nos primeiros anos. Foi terrível. Porque eu estava a criar algo diferente e diferenciava. E é importante que haja esse trabalho, essa dinâmica. E eu estou a fazer um caminho, mas certamente irá existir outras pessoas que vão fazer outros caminhos. É muito importante essa diferenciação. E se quer entrar realmente nessa diferenciação, e eu penso que o mercado, neste momento, está com a... tem abertura para esse tipo de metodologias, tem que existir, de facto, essa consistência. Então, aí, atenção... Estudo, consistência, prática, voltar a fazer, voltar a errar e saber o que errou, tentar melhorar. São as tuas... Diz uma coisa, este sucesso que tu vais tendo, apesar de seres muito discreto, e eu vou-te até te perguntar daqui a nada porquê, isso imagino que, nomeadamente uma terra pequena, como Pousada de Saramagos, se torne muito visível. Como é que a concorrência reage? Ou tem reagido? Ok. Inicialmente, quando eu comecei, foi curioso, existia algumas clínicas há muitos anos. E eu criei o gabinete. Só que eu já antes tinha uma bagagem muito, muito grande, mesmo, e eu tinha essa noção, claramente. E hoje, muito mais, mas... De conhecimento? Sim, sim, sim. A única arma que eu tinha era essa, não tinha mais nenhuma. Não tinha máquinas, não tinha nada. Não tinha quase dinheiro nenhum. E quando eu comecei, aquilo foi um pacto porque era uma metodologia completamente diferente. E fui muito atacado, mesmo. Fui a ninhos complicados. Então, quando são terrenhas pequeninhas, houve histórias... O que se destaca, está tramado. Sim, literalmente. Então, é atacado por tudo e mais alguma coisa. E nos penjanos foi muito, muito difícil. Aqueles clientes que eu comecei a crescer e não percebiam porque é que eu estava a crescer. E criticavam estar horas e horas durante a noite. Houve uma campanha um bocadinho negativa. Neste momento é mais difícil disso acontecer. Mas houve, de facto, uma campanha... Até que tens já milhares de clientes que passaram pelas tuas mãos. Não trabalhas com médicos, mas há bocado estavas a dizer que tiveste um paciente hoje a referenciar para um ortopedista. Imagino que tenhas médicos a encaminharem de pacientes. Portanto, hoje, a credibilidade já é um escudo protetor relevante. Sim, a única coisa que nos protege é o resultado. A única coisa que verdadeiramente nos protege é o resultado. Então, passaram alguns anos, quando tínhamos essa almofada, como tu falaste, é um conforto diferente. Mas enquanto não passa por esse período de... E como é que tu foste lidando com essas... Não é com a concorrência, mas com essas campanhas mais negras, etc. Não foi fácil. E muitas vezes o que mais me levou a desistir, às vezes levava a desistir, é isso. Eu não estou sujeito a isto. Como eu estava a sujeitar a isto, nem pensar. Eu vou desistir isto. O que é isto? Mas depois alguém, um paciente e outro, eu... Ok, mais um bocadinho. Vou tentar não pensar e deixa-me focar nisto que é isto que verdadeiramente conta. Porque a gente sempre é fácil, não é? Ser o alvo de críticas. A parte mais difícil de todas é essa. Nem toda a gente tem o... À bocada dizias o que é que é preciso para... As pessoas devem pensar bem antes de começar. Falavas de caráter, dessa... Eu acrescentaria isso. Essa capacidade de resistir aos embates, que sobretudo quando as coisas começam a ser bem sucedidas, inevitavelmente vão aparecer, não é? É pesado. É por pacientes, por colegas, por tudo. É terrível esse atacar. E depois quando alguém se começa a evidenciar, ainda pior. E se for numa terra pequena, não pode, não pode. Não pode ser tão bom. Nem pensar. Até o resultado foi sorte. Aquilo também foi sorte. Ou foi aquele santinho, não foi ele que tratou. Ou foi aquele santinho que tratou. Claro, claro. Histórias que não lembrou ninguém. Mas depois começaram a perceber que aquilo era sistematizado. Não era um caso ou outro ou outro. Muitas vezes acontece, pontualmente. Começou a ver que, de facto, aquilo era sistematizado ao longo do tempo. Não era um A, nem dois, nem três. Começou, de facto, a apresentar resultados consistentes. E aí começaram, de facto, a respeitar. E neste momento temos mais volume de todas as clínicas juntas à nossa volta. De forma discreta. De forma discreta. Agora, falando na descrição. Eu, ao bocado, disse que te ia perguntar. Tu és uma pessoa discreta. E mesmo a tua presença, a tua comunicação, a comunicação pessoal e a comunicação do teu negócio é discreta. Aliás, eu acho que posso... Vou aportar aqui rapidamente como é que eu te conheci. E a história é curiosa porque eu tinha ouvido alguém falar. Provavelmente alguém na SESP, talvez, onde eu dou umas aulas também ali em Famalicão, não é? Ali de um fisioterapeuta que fazia, assim, umas coisas diferentes. Eu creio que foi a primeira vez que ouvi falar de ti. Ou melhor, de alguém que depois percebi que eras tu. E pronto, isso chegou-me aos ouvidos uma ou duas vezes essa história. E uma vez, não sei se recordas, encontramos-nos... Foi a primeira vez que nos conhecemos, já aqui há uns anos, na Expo Norse. A BioWiser tinha lá um stand e fizemos um workshop com o Fisioplook, salvo erro. Sim, exatamente. E tu eras um... Foste uma das pessoas que lá estava, muito atento a fazer perguntas. Foste boneco. E eu falámos ali uns minutos. Eu não sabia que eras tu, que era aquela pessoa de quem eu já tinha ouvido falar. E fiquei logo com a sensação, este tipo tem aqui uma maneira muito diferente de pensar. E curiosamente, passados uns minutos, já noutro sítio da feira, já no nosso stand, voltámos a cruzar. E estamos ali a falar mais, sei lá, 20 minutos talvez. E eu não perfeitamente te desafiado. Nelson, um dia temos de falar melhor. Porque eu quero... Gostava de conhecer melhor essa tua perspectiva. Porque percebi claramente que era uma cabeça diferente de todas aquelas que eu conhecia no mundo da fisioterapia. E depois, por outras circunstâncias, acabámos por nos voltar a encontrar e, enfim, a partir daí criámos aqui uma relação. Mas, portanto, eras já na altura muito discreto. Isto já lá vão uns anos. Continuas a ser. É uma questão do teu traço de personalidade? É uma questão de... Enfim, qual é a razão? É sim, duas principais. Têm a ver com o meu caráter. Não sou um sou muito... Eu gosto da descrição. Gosto de... Não gostas das luzes da rival? Não, não. Não é muito a minha onda. É mais a descrição, portanto, não sinto aquela ansiedade da exposição por caráter. E por outra situação, também para me proteger. Quando senti que me fui muito atacado pela exposição que tive, de alguma forma, uma forma de proteção é eu ter mais descrição, ter paz, descanso. E deixas os teus clientes falarem por ti, não é? Sim, tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. E também para ver, e fiz um teste para mim mesmo, será que isto é mesmo bom? Será que isto realmente é mesmo bom ou não? O trabalho é bom? Vale a pena? Será que se for bom vai crescer? Naturalmente, sem eu estar aqui a empurrar. Deixa-me ver como é que isto vai crescer. É quase uma criança. Vamos ver como é que cresce. E, curiosamente, cresceu. Sem publicidade, sem nada. Deixa-me ver como é que vai crescer. Só boca a boca, não é? Só. O quanto bom é? Tão cru. Deixa mesmo cru. Não empurrar com publicidade, ou quer que seja, não. Deixa-me ver. E, curiosamente, cresceu. Os resultados estão aí à vista. Sim. Olha, vamos passar para outra fase. O tempo está a correr rápido, porque a conversa é interessante, de facto. Mas eu agora queria saltar um bocadinho para outra dimensão, que está muito ligada a esta, que é a dimensão do gestor, do empresário. Porque dizias há bocado que ter uma clínica é cometer uma empresa qualquer e, portanto, tem que ser gerido com rigor, etc. O que é que tu fazes, do ponto de vista de gestão, por um lado? Por outro lado, é uma área em que tu gostas de estar, tu intervéns, não intervéns? Como é que tu organizaste a tua clínica nesse sentido? Aprendeste alguma coisa sobre os temas de gestão para se estás a fazer aquilo que estás a fazer hoje? Sentes que precisas de aprender mais? Sentes que devias ter aprendido? Qual é a tua perspectiva acerca desta dimensão, que também é importante, não basta a dimensão clínica, não é? Não. A parte mais importante é a parte clínica, uma vez mais. Sem ela, a gestão não faz sentido. Nem sequer há necessidade, porque nem sequer há receitas, não é? Sim, sim. Não é dessa parte. Neste momento eu estou mais concentrado nessa parte. És mais fisioterapeuta do gestor ainda? Exato. Tenho um pouco das duas, mas muito mais fisioterapeuta que eu tenho neste momento, porque está focado no motor. Depois a outra parte da gestão. Felizmente, tenho gente que me auxilia nessa parte, felizmente, porque tive que delegar também. Todo o processo da empresa foi o que eu criei, de início a fim. Toda a parte da gestão, da parte clínica, tudo foi montado ou criado por mim. E depois fui delegando e criando pessoas profissionais para... Tenho que pensar inicialmente com uma clínica e criar aqui uma gestão paralela que torne todos os processos eficientes. Eu tenho que perceber no final se consigo ser eficiente ou não, se consigo ter recursos necessários para fazer a melhor prática possível, tornar os tratamentos mais eficientes possíveis, mesmo a nível da parte económica. Claro. Porque não vale a pena só nós estarmos ali a tratar, a fazer coisas muito bonitas, mas depois no final... Ganhar dinheiro. Exatamente. Temos que ganhar dinheiro. Tem que ser rentável, como é lógico. Portanto, eu tenho que tornar a metodologia mais eficiente possível a nível clínico, mas também ter, de facto, esse rendimento e optimizá-lo de forma efetiva. Tenho gente a trabalhar comigo, tenho toda uma estrutura que tem que ser optimizada. Mesmo eu tenho a sorte e a felicidade de ter a minha esposa que se dedica mais a essa parte, além de outras empresas de contabilidade e mesmo de gestão, que também fazem essa parte. Portanto, há toda uma estrutura por trás que me auxilia. Agora, tenho que tomar sempre as melhores decisões a nível de recursos humanos, também ter a melhor estrutura possível de apoio aos recursos humanos, mas também os melhores funções possíveis, o melhor material possível. conseguir ter recursos bons e cada vez mais baratos para conseguir, de facto, fazer a melhor relação de recursos para obter esse resultado e tentar projetar, fazer uma gestão para a nível de projetos futuros. O que é que eu posso fazer? Então, há essa parte externa clínica a nível de projetos de protocolos com parcerias de empresas, para criar aqui as sinergias, e protocolos também científicos. Então, tem que ter motores, tanto colaterais da parte da empresa e ter também motores externos para optimizar a parte clínica. Portanto, a pessoa percebe, tu és o motor clínico ainda, és a pessoa que pensa na metodologia clínica, que é que vais aprimorando aquela metodologia que foste introduzindo aqui há pouco. Foste a pessoa que desenhou, foste tu que desenhaste os procedimentos, a base da empresa, entretanto foste ligando e tens outras pessoas, outras empresas a tratarem-te de algumas dessas componentes, mas depois no dia-a-dia já não és tu quem faz grande parte dessas tarefas, não é? E depois dedicas-te às tais parcerias, nomeadamente de investigação ou científicas que dizias há pouco. Qual é essa dimensão? Que dimensão é essa da tua vida que eu sei que também estás ligado de alguma maneira à investigação? Exatamente o que é que fazes aí? E o que é que se pode esperar de ti? É assim, eu faço consultadoria com uma plataforma da Universidade do Minho e temos dois grupos, um grupo de investigação meu pessoal com outros investigadores e essa parceria, no sentido de desenvolver produtos e sinergias que depois optimizem a nossa prática clínica. Tanto e tanto já há alguns anos, aliás, na altura quando nos encontramos na Espanor, estava lá com dois investigadores da Universidade do Minho para perceber como é que eu fiz ou pelo que funcionava e parecia que felizmente cruzámos e foi uma honra ter-te conhecido. E já nessa altura estava aqui a procurar sinergias, como é que eu posso optimizar os meus recursos e como é que eu posso optimizar a minha prática clínica sempre com um texto... Transformar-me em produtos. Sim, transformar-me em produtos. Já houve alguma coisa? Já há resultados de alguma forma? Já, já há alguns resultados. Principalmente a nível do processo de consultadoria. Eu trabalho com essa plataforma, depois a ajuda da empresa já há produtos que estão a sair. Alguns já saíram, outros vão sair. Produtos de que natureza? Na área médica. Na área médica. Médica, fisioterapia. Fisioterapia, situações de apoio, correções posturais... Não é na área têxtil? Tem muito a ver com a área têxtil. Porque eu lembro-me de ter visto uma notícia aqui, já não sei onde, e que tu até parquedaste no Facebook, salvo do erro, também, apesar de is pouco ao Facebook, ou de tens uma presença também que tens alguma, portanto eu lembro-me de ter visto isso, alguma coisa que era um, enfim, uma peça de roupa que tinha algum efeito terapêutico, não é? Portanto, tiveste de alguma maneira ligado a esse projeto. Sim, sim, soube-me de ter os três projetos. Não vou estar aqui a inteligência de alongar sobre eles, uma questão de sigilo profissional, mas tem a ver com peças de roupa que são inteligentes e que são os que vão modificar. Uma vez mais, eu procuro sempre modificar os padrões. Boto aqui a minha... Provisão. Exatamente. E também eu procuro um pouco essa perspectiva diferenciada para criar produtos diferentes. Entendo que eu digo sempre um pouco esse know-how para... O que é curioso, parece-me que é exatamente isso, é o know-how, ou seja, na base de toda a tua atividade clínica e empresarial e de consultoria e de transformação disso em produtos finais, aquilo que é o core da tua atividade é sempre o conhecimento diferenciado e em permanente evolução. Sempre, é só isso que conta. No final de contas, só isso que conta. Temos que criar uma estrutura que depois dê sustentabilidade a isso, mas é isso a mais-valia. E isso que eu tenho visto ao longo dos anos é essa mais... a diferenciação efetiva que acontece. Excelente. Eu acho que já deste aqui uns insights absolutamente fantásticos. Obrigado. Quem tiver... quem quiser estar atento, acho que pode aprender aqui imenso sobre o que é isso de criar um negócio. Um negócio assim, antes de mais, num produto, num produto de excelência, que fala por si, que põe os resultados a falarem por si. Como é que o conhecimento é a base de tudo, como é que o conhecimento permanentemente atualizado é fundamental. Como é que daí se pode... como é que se pode produtificar o conhecimento, no fundo, a isto, seja em atividade clínica, seja noutro tipo de coisas. Porque, às vezes, o fisioterapeuta, como, aliás, qualquer profissional, desde logo na área da saúde, parece-me, é a minha visão, vem muito, muito, enfim, estruturado, o seu pensamento de forma muito até restrita. E, portanto, vem com aquela ideia que eu, para ser fisioterapeuta, tenho que ser... tem que pôr mãos na massa só, é só assim que eu posso ganhar a minha vida. Quando, afinal, o que pode diferenciar dos outros é o seu conhecimento e pode transformar esse conhecimento em produto e que, no limite, não precisa estar com as mãos na massa, como é óbvio, não é? Portanto, eu acho que deste aqui um lamiré espetacular e muito obrigado por isso. Eu só tinha uma última pergunta para te colocar, que é a seguinte. Guia-nos aqui, muito rapidamente, como é que é a tua rotina diária? Que eu acho que isso é sempre giro, as pessoas perceberem como é que é, mais ou menos, o teu dia-a-dia. Tinha essa curiosidade. Bem, nem há acordo. A primeira coisa que eu faço é tentar... Acordas muito cedo, muito tarde, como é que... Depende, depende da atividade. Eu faço algumas coisas. O meu dia, normalmente, tem que render bastante. Uma das coisas que é importante, pois, é sermos bons gestores de tempo e temos de ser muito bem bons gestores de tempo. Depende dos dias. Há dias que eu acordo, pronto, a volta das sete e meia, sete da manhã, ou faço yoga logo da parte da manhã. Sete menos um quarto, oito menos um quarto, faço yoga. Ou vou dar aulas. Porque também dás umas aulas, não é? Sim, no ISAVE. Isso é antes de iniciar o trabalho. A partir do momento que inicie o trabalho, a volta das nove, nove e pouco. Mas, portanto, nove, se o dia anterior for muito cansativo, se não tiver casos muito pesados, posso ser um pouco mais tarde para recuperar. Mas, por volta das nove... Estás na clínica, que já abriu antes. Sim, sim. Os colegas vão orientando os casos, depois vou vermos os casos que têm que ver. Das nove, depois acaba o meu dia, por volta das onze à noite, mais ou menos. Todos os dias? Todos os dias. Quando não acaba o grande... Estás na clínica, essas horas todas, tens ali, provavelmente, imagino, um intervalo de almoço ou coisa do género. Sim. E, portanto, estás todos os dias até às onze da noite, mais coisa, menos coisa. Se a onze é o mínimo, depois vai ser um pouco mais. Te luto para que seja menos, portanto, uma vez mais, qualidade de vida. Mas é uma qualidade de vida que acaba às onze da noite o teu trabalho na clínica. É complicado. É um preço que, pois está, tem... Nem toda a gente sabe apagar, como é evidente, esse preço, não é? Aconselho a quem começar que tenha essa consciência. Aqueles horários rígidos, isso não existe. Pode existir, atenção, se quiserem fazer aquele formato. Depois depende muito. Depende dos objetivos de cada um, não é? Exatamente, depois depende. Como nós ficamos muito nos resultados, eu tenho que os ter. E se eu numa hora não os tenho, eu tenho que ter uma hora e um quarto. E se eu tenho uma hora e um quarto, tenho que ter uma hora e meia, eu tenho que os ter. E mantens lá o cliente, o tempo para ter resultado. Eu preciso, tenho que ter resultados, ponto. A única coisa que vale, uma vez mais, afinal, é isso. E então não temos aquela rigidez, aquele protocolo, como se eu não meia osteopatia, faço isto, 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 e está feito. E o meu trabalho não está feito. Não, mano, o trabalho não está feito. Tenho que identificar. Eu não vi o problema. Deixa-me ver outra perspectiva. Põe as pessoas atrás, põe as pessoas a voltar atrás. Deixa-me rodar esta garrafa. Ah, mas isto é assim, H2O, mas falta-me esta parte, eu não tinha visto isto. Vamos reformular. A pessoa tem que seguir lá sem dor, se está na volta. Se está na volta. Tem esse risco presente completamente. E portanto, tu fazes isto de segunda à sexta, sábado trabalhas? Trabalho. Só de manhã, tarde, é para reuniões, é para isto, para orientar a minha vida, depois de domingo, família. Tens um dia de descanso. Sim, um dia de descanso. Antigamente, não, nem isso. Antigamente era domingo a domingo. Neste momento, fui gerindo, uma vez mais, gerindo... Mas ainda assim, ainda trabalhas, quantas horas é que trabalhas, mais ou menos, por dia? Por dia, no mínimo, 12, 13, 14. Normalmente, no mínimo, 12. Daí, agora acho que percebo bem aquilo que dizias há bocado como um requisito importante para alguém que seja ambicioso e queira criar o seu próprio negócio, tal como tu tão bem criaste e tens vindo a gerir. Uma das fatores, se bem me recordo, era o de ser trabalhador. E está claro que assim é, tu não falas só, aplicas mesmo aquilo que tu dizes. E, portanto, acho que é uma mensagem, mais uma, excelente para quem nos vai ver. Portanto, Nelson, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, por teres partilhado tanta coisa connosco. Ficámos com o Nelson Azevedo, fisioterapeuta, empreendedor, alguém que dá aulas, alguém que está ligado também à investigação, que nos trouxe aqui uma perspectiva, eu diria, absolutamente fantástica daquilo que é um fisioterapeuta moderno, assente claramente no conhecimento, no conhecimento diferenciado, no conhecimento em permanente evolução e que é a base do seu sucesso. Vemo-nos numa próxima entrevista. Muito obrigado.